Nós devemos A eternidade para nós Quem sabe um jantar Se quiseres pode ser hoje Tem de acontecer Porque tem de ser E o que tem de ser Tem muita força E sei que vai ser Porque tem de ser Se é para acontecer Pois que seja agora Nós devemos Ambos de encontrar Um destino qualquer Ou um banquinho bom